O próximo empreendedor promete surpreender com um produto de design arrojado e futurista. E para receber esse pitch, Sambra Shail. Na década de 1920, um cara chamado Nikola Tesla fez algumas previsões. No futuro, as pessoas possuirão um dispositivo que caberá no bolso. E esse dispositivo poderá fazer com que as pessoas se conectem com outras em todo o planeta. A casa será inteligente e a tecnologia irá permear inclusive o ambiente doméstico. Ligar casa. Trocar cor da estante bis para ciano. Do que você sente falta quando vai comprar mobiliário? Tecnologia. A Dresol apresenta design conectivo. Temos o propósito de revolucionar a condição estática do mobiliário. O mobiliário da casa de vocês, controlado por aplicativo, comando de voz e soft touch. O projeto é o investimento de 10 milhões de reais, para que possamos atingir, em 2027, um faturamento de 100 milhões. Em contrapartida, o Tubarão receberá 10% de uma empresa que fatura há nove anos e atua com excelência em superfícies luminosas, painéis, letreiros e telas tensionadas. Subimos de um faturamento de 1,2 milhões e estamos caminhando para uma meta de 18 milhões deste ano. Meu nome é Daniel Ribeiro, sou arquiteto e fundador. E a minha missão de hoje é oferecer asas a tubarões. Quem decola? Daniel, muito bem-vindo à sétima temporada do Shark Tank Brasil. Muito interessante aí o teu discurso. Agora eu queria entender um pouquinho melhor o que é o teu negócio. Você fornece o mobiliário, a iluminação, o que você fornece? Hoje, o negócio da empresa está baseado no faturamento de telas tensionadas, painéis iluminados e letreiros. Mas nós temos a capacidade de entender que a empresa tem que se desenvolver. E pela minha formação, pela minha experiência de ter morado fora do Brasil, em Milão, nós desenvolvemos uma coleção de mobiliário que vamos lançar em setembro na nossa primeira loja na Vila Madalena. Ô Daniel, mas hoje o teu negócio não é móveis, certo? Essa empresa que você tem, ela faz painéis, é isso? Ela tem de que tipo de público? Lojas, de vestuário e nosso maior cliente é o maior fabricante de celulares do mundo. Somos global supplier. Tá, então você está falando que hoje os seus clientes são voltados para lojas, estabelecimentos e o seu know-how é fazer painel. E daí você está falando que você vai criar uma nova empresa onde o foco vão ser os móveis inteligentes, que é uma baita ideia, mas qual é o know-how que você vai agregar nesse novo negócio? Eu trabalhei nove anos em uma indústria que atuava como fornecedor para o âmbito moveleiro no Brasil. Eu fui para Milão e trabalhei dois anos dentro de um estúdio de design, indústria design, que fica na Briantza, que é entre Milão e Suíça, que é uma região moveleira. As principais indústrias de móveis do mundo estão lá. E eu tive a chance, tive a oportunidade de aprender e vivenciar esse tipo de trabalho. Qual que é o teu diferencial? Por que eu não posso contratar um marceneiro, uma pessoa para fazer automação e ter o mesmo tipo de produto? O móvel hoje não é mais só a madeira. Você tem outros ingredientes que fazem parte desse contexto, que é o alumínio, o aço carbono, o vidro, acrílico, luz. Então você vai ter que contratar o serralheiro, um eletricista, um marceneiro, um elenco de profissionais para você tentar juntar todos, fazer com que aquilo funcione, essa orquestra, de forma coerente. Mas além disso tudo, não é só juntar essa turma toda. Você tem que ter uma propriedade intelectual que te difere daquilo que já existe no mercado. Ô Daniel, deixa eu entender o negócio. Você pediu 10 milhões por 10%. Sim. Então você está me pressupondo um valuation de 100 milhões. Sim. Certo? Baseado no que você me trouxe esse valuation de 100 milhões na sua empresa? E eu quero entender se eu entrando com esses 10 milhões, recebendo esses 10% da tua linha de imóveis ou eu recebo 10% da tua empresa que já funciona? Não. A sociedade que eu tenho a proposta aqui é para o grupo, para a empresa como um todo. Porque eu não vou deixar de faturar para esse tipo de produto. Superfícies luminosas e letreiros vai fazer parte do grupo da empresa. Que são 18 milhões de faturamento em 2022. E que deixa que margem? Hoje é entre 15 e 20, dependendo do tipo de fechamento. 15% mais garantido. Qual é a estrutura de vocês atualmente? Hoje temos um parque Fabril, em Curitiba. Todo o nosso maquinário ou é alemão, italiano, sul-coreano. Temos avaliado em torno de 8 milhões a parte de máquinas. Quantos metros quadrados você tem lá? 2 mil metros quadrados. E quantos funcionários? 60 funcionários. A minha dúvida, ela está um pouco antes de tudo isso. Porque eu não sei, eu tenho dúvida se você não deveria acoplar a sua tecnologia numa indústria estabelecida ou em todas elas, entendeu? A se tornar um competidor na indústria de imóveis. Que está, ela é centenária, milenária. E que existem fornecedores, fábricas e indústrias super evoluídas. Vocês receberam um presentinho. Vou pedir para vocês abrirem. Que se trata de um outro braço. Nós estamos pensando na casa como um todo. Inclusive nos objetos de decoração. Que também vão conversar de forma tecnológica contigo. Isso aqui, esse modelo de negócio. São quiosques que estarão em shoppings. onde vocês vão me dispor de inúmeras coleções de arte. E com uma tela touch. Que a pessoa vai olhar qual é a arte que ela vai poder receber na sua casa. Ou personalizar, como vocês receberam. Então dentro da loja da Vila Madalena eu vou ter mobiliário. E vou ter objetos de design. E objetos de quadros de arte que vão estar dispostos no ambiente. Daniel, e assim, levando em consideração que tem grandes empresas de imóveis. Com marcas. E você não compra só pela tecnologia, por exemplo. O que vai fazer com que eu queira a tua marca? Qual que é o seu diferencial além da tecnologia? Além da tecnologia, você tem que fazer um trabalho comercial. De relacionamento com os profissionais de arquitetura. Para que eles compreendam a sua coleção. A tua proposta de design. E dentro do ambiente da loja eu consigo mostrar essa atmosfera. Que transmita para esses caras que vão especificar meu produto nos projetos. Que aquilo funciona e aquilo faz sentido em termos de design. Eu quero ser a maçã. A maçãzinha aquela. Do seu celular. No mobiliário da casa. Deixa eu me posicionar aqui, Daniel. É o seguinte. Eu acho que você tem um negócio bem legal. Mas eu acho que você vai ter que quebrar duas barreiras. Uma, fazer os móveis serem aceitos. E outra, a ideia e a tecnologia desses móveis que é o que você está colocando. Então, eu adoraria entrar com você. Se você estivesse vindo com um valuation que fizesse sentido. De construir junto um negócio novo. Mas com esse teu valuation, eu não tenho como. Quer dizer, eu acho que ele está totalmente errado. E por esse motivo eu estou fome. Ô Daniel, nessa linha que o João citou. Eu fiz aqui algumas contas. E comprando o seu negócio anterior. Você gera 2 milhões e meio de lucro por ano, tá? Eu coloquei um múltiplo aqui bem simplista, de entrada. 4 vezes. Estamos falando em 10 milhões. 10% dessa empresa seria 1 milhão de reais. E não 10 milhões. Então, você está pedindo aqui hoje 9 milhões de reais por uma ideia. Então, por esse motivo eu estou fora. Bom, Daniel. Eu fiz a mesma conta do Semenzato. Obviamente, o que é a segurança que a gente tem. É no que você tem de negócio atual. E quando você vem com um valuation desse. Você não está valorizando o que a gente pode acelerar de fato. Você veio com um número que eu acho que é interessante para você. Então, eu estou fora. Daniel. Realmente, o teu valuation. Ele está contando com um fluxo de caixa descontado. Para um produto que não foi validado ainda. Então, por esse motivo, eu estou fora. Pois é. Vixe, velho. Difícil. Eu vou te falar que eu gosto muito do negócio. Vamos, Tito. Ele já pode ser seu. Eu sei que a gente vai fazer diferença nesse planeta aqui. Eu gosto de gente motivada, gente. Eu vou te falar. O cara... E ele é bom, viu? Não, ele é ótimo. E eu não sei... Já vi que você é um belo de um cabeçadura que nem eu. A gente vai ficar dando cocada um no outro. Porque eu não acho que esse é o caminho do negócio. Entendi. O grande problema é que você veio com uma discrepância de valor e percentual aqui. Que se eu falar o que eu quero, talvez vai te assustar. Porque você tem um negócio que é o teu ganha-pão ali. É a parada que você vive. Eu vou falar que eu quero 50% do teu negócio que já funciona. Você vai falar, porra, aí não dá. Cara, por esses motivos eu estou fora. Mas eu quero entender depois mais a fundo. Vou lá visitar a tua loja. Porque eu gosto muito disso aí. Acho que, cara, se você abrir um pouquinho mais, não vai deixar de ser o cara cheio de propósito. Não é isso, cara. Mas eu acho que você tem que abrir um pouco mais a tua cabeça para entender o tanto divertente que você tem para monetizar em cima do teu negócio e acelerar ele de várias outras formas. A minha dica para você é abrir o teu cabelo. Eu vou fuçar no teu negócio depois. Eu vou lá conhecer. Tá? E parabéns, mano, pelo teu negócio. Legal demais, velho. Obrigado. Sucesso. Valeu, Daniel. Parabéns, mano. Valeu, Daniel. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.